Vamos embora? Preparado? Sem chuva Manhãzinha no alto da costilha Eu espio o céu do sul Todo azul O minuano está batendo O meu rosto Sinto o frio de doer O meu pino está bastando O meu amor Onde é que está? Que saudades tenho deles Pois sem ele eu vou morrer Bota erva na cuia Não demora não E derrama água quente Que eu quero tomar Com o meu chilapão Bota erva na cuia Não demora não E derrama água quente Que eu quero tomar Com o meu chilapão Não demora não Não demora não E derrama água quente Não demora não Mas sem ele eu vou morrer O meu chilapão E no ano está batendo meu rosto, sinto o frio de dor O meu pingo está bastando, meu amor, onde é que está? De saudades, Senhor E no ano está batendo meu rosto, sinto o frio de dor O meu pingo está bastando, meu amor, onde é que está? O meu pingo está bastando, meu amor, onde é que está? O meu pingo está bastando, meu amor, onde é que está? O meu pingo está bastando, meu amor O meu pingo está bastando, meu amor O meu pingo está bastando, meu amor O meu pingo está bastando, meu amor, onde é que está? O meu pingo está bastando, meu amor, onde é que está?